Tudo, tudo, tudo FBI Julia B Então quer dizer que eu tava certa Esse tempo todo Me enrolava nas conversas se fazia de bobo Mas era ela Esse tempo todo E eu que sempre fui esperta me iludi de novo Achei que ia ser diferente E agora já tá tudo igual Primeiro esconde, depois mente E eu descubro tudo no final Ai, ai Eu sou tipo FBI Só que trouxa Foi trocada pela outra E eu sabia que tinha outra Eu fico tipo, ai Eu devo ser um FBI Só que trouxa Porque ele é falso, bobo, insensível Mas eu nunca fui louca Eu nunca fui louca Ai, ai, ai Ai, você sabe como é A gente descobre coisa que a gente não quer Tem toda uma intuição que grita lá no coração E fica difícil não ocupar outra mulher Mas até que ela é grata Parece comigo Acho que nós duas já pegamos seu amigo Hey Sem querer eu sei de tudo Mas relaxa que eu entrei no modo mudo Eu não conto pra ninguém, não Ninguém, não Esse é o nosso game, não Game, não Cadê meu caro? What's on? What's on? Que eu tô tipo, chega Miss Holmes Ai, ai Eu sou tipo FBI Só que trouxa Foi trocada pela outra E eu sabia que tinha outra Eu fico tipo Ai Eu devo ser o FBI Só que trouxa Porque ele é falso, bobo, insensível Mas eu nunca fui louca Ha, ha, ha Na, 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 na Du, 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 du Conto pra ninguém, não Ninguém, não Esse é o nosso game, não Game, não Cadê meu caro? What's on? What's on? Que eu tô tipo, chega Miss Holmes Conto pra ninguém, não Ninguém, não Esse é o nosso game, não Game, não Cadê meu caro? What's on? What's on? Que eu tô tipo, chega Miss Holmes Ai, ai Eu sou tipo FBI Só que trouxa Foi trocada pela outra E eu sabia que tinha outra Eu fico tipo Ai Eu devo ser o FBI Só que trouxa Porque ele é falso, bobo, insensível Mas eu nunca fui louca Eu nunca fui louca Du, du, du Du, du, du Du, du, du Ai Eu sou tipo FBI Só que trouxa Fui trocada pela outra Eu sabia que tinha outra Eu fico tipo FBI Eu fico tipo FBI Eu fico tipo FBI Eu fico tipo FBI Eu nunca fui